Vai, vai, corre, agora és livre Daniel, liberdade Liberdade é de noso natureza, assim noso catenelo É mais um de césar e amidade que é, só sei Que é amistade e liberdade acima de tudo também É verdade, liberdade é um sono, liberdade é um dor Liberdade é um mundo que tem muito valor Liberdade é de mel, liberdade é de céu Se eu nunca me queria, eu vou ser venerão Liberdade é de mel, liberdade é de noso Liberdade é de noso, liberdade é de noso Liberdade tá boa, liberdade tá cãe Liberdade tá bem, liberdade de abai Liberdade é de mel, liberdade é de noso Liberdade é de noso, liberdade é de noso Liberdade tá boa, liberdade tá cãe Liberdade também, liberdade de abenço Liberdade de frente, riba de desça Na boca de povo, que eu vou crescer Mas o de César, destreza É tudo o que crê, sou pra flã Genial, tem o teu fé Liberdade pra nós, é um som que não até grava Letra que não esteja, ninguém que até desgrava Ninguém que até desgrava Liberdade, se não é no bom Liberdade é de nós, liberdade de Genial E de firma que eu sigo E firma que eu sigo Liberdade é de mel, liberdade é de nós Liberdade é de nós, liberdade é de nós Liberdade é de boa, liberdade é de cãi Liberdade é de bãi, liberdade é de bãi Liberdade é de mel, liberdade é de nós Liberdade é de nós, liberdade é de nós Liberdade é de boa, liberdade é de cãi Liberdade é de bãi, liberdade é de bãi